Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, notícia urgente pra vocês A cantora Anne Vitória, que viralizou recentemente nas redes sociais cantando a rocha ao lado de sua irmã, está desaparecida e caso é um mistério, vem entender Mas antes de me adiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, na tarde de hoje, uma notícia muito triste vem circulando nas redes sociais Isso porque a cantora Anne Vitória, ela que viralizou recentemente ao lado da sua irmã Onde ela cantava e sua irmã ficava ali no fundo dançando, viralizou principalmente lá no TikTok Está desaparecida Vale a pena ressaltar que a cantora recentemente assinou o contrato com uma das maiores produtoras de funk E agora está investindo na rocha também, que é a Love Funk Inclusive, a Love Funk acabou emitindo uma nota lá no seu perfil falando sobre tudo o que vem acontecendo E eu vou ler um pouco aqui para vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Porque isso até agora realmente é um mistério Como tudo aqui, estou vendo a notícia agora e trazendo aqui para vocês Então, deixa eu mostrar aqui para vocês tudo o que está acontecendo Aqui a rapaziada no perfil oficial da Love Funk fala assim Gente, a cantora Anne Vitória está desaparecida desde ontem A família já deu entrada no boletim de ocorrência atrás da garota Até o momento só tínhamos as informações que a garota desapareceu na data de ontem A família foi na delegacia e registrou o boletim de ocorrência Tomara que não seja nada demais e ela esteja bem Continuando, após a Love Funk dar essa notícia Logo depois, eles soltaram outra notícia falando assim Agora, shopping onde Anne Vitória foi vista pela última vez com sua família Se nega a mostrar as imagens da câmera de segurança Como assim o shopping negar a mostrar as imagens das câmeras de segurança Sendo que é uma coisa urgente e fala assim ainda Após tentativa de contato com o shopping, not shopping, shopping, jockey Para solicitar as imagens das câmeras de segurança do último lugar Onde Anne Vitória foi vista pela última vez com sua irmã E a família e o shopping negou conceder as imagens para ajudar na busca da garota E aí a Love Funk ainda foi lá e pediu opinião do público sobre essa situação Então gente, muito triste isso, né? Anne Vitória aí que ela já está bastante conhecida nas redes sociais Só para vocês terem noção, somente lá no seu perfil no Instagram Ela já soma em mais de 300 mil seguidores Ou seja, é uma pessoa que querendo ou não já tem números expressivos nas redes sociais E sumir de uma maneira tão repetida dessa aí Sem deixar informações para sua família, sem falar para onde foi Com certeza já tem mais de 24 horas de seu desaparecimento Para a família explanar isso na mídia Já ir na delegacia prestar um boletim de ocorrência E até esse exato momento não se sabe para dele o Anne Vitória Lembrando a vocês que qualquer outra informação eu vou estar trazendo por aqui Mas uma coisa que nos preocupa bastante É o fato do shopping não querer conceder aí as imagens da câmera de segurança Para ajudar na busca da garota Algo muito complicado E eu espero que esteja tudo bem com ela E lembrando a todos vocês Qualquer informação eu vou estar trazendo aqui para vocês Porque esse é um caso sim que deixa todos nós querendo ou não Muitos assustados com tudo isso Vale a pena ressaltar que ela vem crescendo muito dentro do Arrocha Recentemente começou a viralizar uma música ou duas Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por nascer até aqui Espero vocês a qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma